Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante. Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis. Agora sim, bora pro vídeo! Paula, eu esqueci! Não, ela tá deixando linda. O Tic, que eu tô falando que ela fosse logo. Não, toda hora ela fica assim, nem mexe o cabelo, menina, nem mexe. Meninas! Meninas, espera eu! Ah, amiga, é a Naomi! Oxe, amiga, o que aconteceu? Você sempre é a primeira a chegar, né? Ela sempre cobra a gente que a gente chega atrasada. Ai, gente, eu tava jogando um jogo muito legal, daí eu me distraí, perdi a hora. Ai, amiga, que jogo você tá jogando? Roblox, sabe? Eu também fico fora, sabe? Aham, tem um jogo do Shrek, de back room, cês sabem? Aí, amiga, eu morro de medo dessas coisas assim, aí eu... Nossa, me dá um negocinho... Ai, amiga, pelo amor de Deus! Eu gosto de me jogar em sala, principalmente. Ô, gente! Eu fiquei agoniada. A gente vai perder a hora, a gente tem que ir logo! Ai, verdade, menina. Vamos, 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 gente. Mas, enfim, aí eu per... Ai, me dá a gulha de me agoniada, sabe? Eu adoro, eu gosto. Eu gosto muito, eu gosto muito, gente. Eu jogo com a minha casa, amiga, sabe? A gente vai conversar com a minha casa, amiga. Naomi. Naomi. Peraí, que é importante essa matéria. Eu sei, mas é que eu tô derretendo aqui. Não podia dar uma esfriadinha no ambiente, não? Nossa, amiga, é verdade. Eu tô morrendo de calor e vai ajudar a gente, viu? Shhh, fiquem quietas. Eu faço. Mas vocês lembram do que nossos pais falaram, né? Nada de usar superpoderes na escola. Tá bom, mas é que eu tô com muito calor. E o que adianta a gente ter superpoderes e não poder usar? A gente só pode usar os superpoderes pro bem. Ué, mas é pro bem. Pro meu bem-estar. Vai, amiga, só um pouquinho. Tá bom, só um pouco. Tá desfeita? Ai, amiga, é muito melhor agora, ó. É muito melhor agora, eu não tô mais confiando com calor. Alguém deixou a porta aberta. Veja pra Letícia fechar a porta. Oxe, menina, pegue sem ela, tá linda. Peixe você, ué, ela tá do seu lado, tá bem mais perto. Ô, chimeira, tá maluco, eu tô aqui do seu lado. Tá com um ventinho na porta ali, isso não vai continuar calor. Ai, tá bom. Eita, foi muito forte. Bem forte, né, amiga? Mas pelo menos fechou. Gente, presta atenção na aula, daqui a pouco o professor vai vir chamar a nossa atenção. Ai, a mesa tá tudo suja. Amiga, limpa lá pra gente. Mas de novo? Vai, rápido, ninguém nem vê. Ai, eu não sei por que a gente não pode usar nossos poderes. Porque nós estamos numa escola normal, então a gente tem que fingir ser normal, né? Isso mesmo. E vocês vão pra festa no final de semana? Nossa, tudo a ver com o assunto. Nada a ver mesmo. Ai, já que você comentou, eu não sei se eu vou não, tô sem roupa. Bia, meu lanche tá frio, você poderia? Poderia o quê? Comer? Não, né, esquentar pra mim. Ah, tá. Nossa, deu uma torradinha, né? Ah, mas tá bom. Tá, mas voltando no assunto da festa, todas nós vamos, né? Claro, eu já sei até meu look. Ai, eu também já tô planejando e escolhendo meu look. Ah, já que todo mundo vai, né? Só que, lembrem de uma coisa, sem usar o superpoder lá. Tá. Claro, claro. Gente, Gila, eu tô tendo que insistir com a minha mãe. Eu tava morrendo de medo dela não deixar. Agora ela falou que vai deixar. Mas eu que vou ter que comprar ingresso. Imagina eu só falo com a minha mãe. Não, eu Sim, eu tô com bom. Obrigada. É melhor eu já arrumar meu quarto, né? Já que a festa é final de semana, eu tenho que virar boa menina pra minha mãe deixar eu vir. Ai, bagunça. Oxi, quem será que era? Nem deu tempo de atender. Socorro? Quem tá pedindo socorro? Não importa quem seja, eu preciso ajudar. Mas é óbvio que eu não vou fazer isso sozinha, né? É muito perigoso. Vou ligar pra comigo. Ai, cadê essa Bia? Vem logo, corre! O que foi, menina? Você não vai acreditar. O que aconteceu? Me mandaram uma mensagem pedindo socorro, mas eu nem sei quem que é. Poxa, amiga, do nada assim? Uhum. Que hora foi isso? Ah, sei lá. Eu só sei que eu tava dançando e de repente chegou uma mensagem. Que estranho. Mas não tinha nenhuma identificação, nada? O número não é conhecido, nada? Uhum. Deixa eu ver a mensagem. Aqui, ó. Meu Deus, amiga. Quem é eu não sei, mas certeza tá na Floresta Mágica. Como você sabe disso? Olha os emojis. É verdade, né? Eu tava tão apavorada que eu nem percebi. Como eu deixei isso passar? Ai, amiga, mas e agora? O que a gente faz? Eu não sei, mas a gente tem que chamar a Letícia, né? Sim. Então vamos? Vamos. Ai, amiga, chegamos. Chama ela aí. Pega uma pedra aí e taca. Ai, amiga, por que não chama, Der? Vai logo, é bem mais rápido. Oh, só as doidas, foi você que tacou a pedra aqui? Desce aqui que a gente tem que te mostrar uma coisa. Por que você não sobe aqui? Anda, que a gente tá com pressa. Ai, tá, tô descendo. O que foi? Vamos pra outro lugar que a gente fala. Aqui não parece ser esse aqui. Gente, eu já cansei. Vocês vão me falar onde é que a gente tá indo e nem o que tá acontecendo? Vem aqui que eu te conto. Então, eu recebi uma mensagem pedindo socorro. E a gente precisa ajudar, mas você vai junto com a gente, né? É, amiga, é um pedido de socorro, a gente quer ajudar, né? Mas é assim, do nada. Será que eles descobriram nossos superpoderes? Será? Ai, não sei não, hein? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Tá, mas você sabe que a gente vai ajudar e também sabe onde é que ela tá? Tá na Floresta Mágica, o lugar que os nossos pais falaram pra gente nunca ir. Ai, meu Deus, justo na Floresta Mágica? Sim, amiga, lá. Mas a gente não pode deixar de ajudar. É o nosso primeiro pedido de socorro. Tá bom. Isso. Unidas, seremos mais fortes. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho bem estranho. Ai, que mulher estranha. Que mulher? Ai, até arrepiei. Deixa pra lá, né? Vamos pro que interessa. A gente veio aqui pra fazer uma coisa. A gente só precisa descobrir onde que a pessoa tá. Mas a Floresta é muito grande. Como é que a gente vai achar ela? Ai, gente, é fácil. Só é onde tem fumaça. Fumaça? Sim, meninas. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fogo, tem gente. É só a gente ir lá pra ver se ela não tá lá. Ah, sim. Bom, meninas. Agora é com a gente. A gente tem que ver se os nossos poderes vão ser suficientes pra proteger a pessoa. Sim, eu sempre quis levar meus poderes. Não, Máximo. Menina, se concentre. A gente tem que ir andando. Ai, tá bom. Me distrair só. Vamos continuar, vai. Gente, parece que a gente tá sendo seguidas. Eu também senti isso. Gente, parece que eu vi algo. Defina algo, amiga. Vira pro outro lado. Que que é isso? É aquela mesma pessoa que passou por nós aquela hora. Sabia que tinha algo de errado. Tá, estamos prontas e juntas e vamos ir pra essa batalha. E aí, olha lá. Ficou com medinho, né? Sumiu, gente. Logo agora que eu ia usar meus poderes. Que chatice. Bom. Toma isso! Venha! Oxi, tá atacada? Ai, ai. Ai, gente, desculpa. É que eu tô sem óculos. Ai, eu ouvi o barulho. Eu achei que era aquela mulher lá. Eu, hein? Nossa, hein, amiga. Lacrou com seu ataque. Mas, no caso, você acertou num bichinho indefeso, né? E quase botou fogo em tudo. Sorte que você é ruim de mira. Fala sem óculos, minha amiga. Então, vamos? Vamos, né? Vocês ouviram isso? Ai, eu ouvi. Mas foi muito barulhento. É melhor a gente ficar preparado, porque coisa boa não deve ser. Ora, ora, se não são as três super patetas. Ah! Não. Não são patetas. São as super girls, né? Nós não somos as super girls. Somos as amigas super poderosas. E você? Quem você pensa que é? Eu? Eu sou quem mandou o pedido de socorro. Você? Então, por que mandou o pedido de socorro? Ai, muito simples. Eu queria enfrentar vocês três juntas. E perto dos seus pais ia ficar meio difícil, né? Aí eu tive a brilhante ideia, porque eu sei o quanto vocês são previsíveis. Metida, herói, né? Que se eu mandasse um pedido de socorro, vocês viriam correndo socorrer a pobre menininha indefesa. Ih, a gente nem sabia se era menininha, tá? A gente só queria salvar. É, a gente só veio ajudar. Mas, gente, se a gente já sabe quem mandou o pedido de socorro, agora quem vai salvar quem? Menina, eu não sei. Vixe, e agora? Ai. Você vai salvar ela? Ai, amiga, eu não sei não. Não, né? Tá maluco. Não, ela não faz sentido, ela é mal, porque a gente tem que salvar ela de quê? Mas ela pediu ajuda. Ela é a vilã. Mas ela é a vilã. Mas quem vai salvar a gente? Ah, eu não sei. Ninguém, a gente assiste também. A menina, a gente, ó. Entendeu? É verdade, ó. A gente tem que militar. Gente, para de ceder, agora a gente tem que se concentrar, porque a gente tem que ir pra batalha. Sim! Vai lá. Acabaram, pirralhas. Posso me apresentar? Se apresente, para a gente poder falar quem que foi derrotada pela gente. O meu nome é Estrela Negra. Meninas, vocês estão bem? Letícia? Letícia? Cadê ela? Olha só, conseguiram levantar? Eu achei que com um poder só eu conseguia derrubar as três. Será necessário muito mais que isso para nos derrubar. Ajuda aqui! Você pensou mesmo que ia ser tão fácil assim? É, pensei. Mas assim é mais divertido. Fica aí, garota. Meninas, cadê vocês? Onde vocês estão? Apareça! Prometo não machucar! Amiga! Amiga, acorda! Amiga! Deixa que eu sei como acorda ela. Você gritou, né? Corre, amiga, para acordar? Gente, vamos! A gente precisa atacá-la de novo. Tá, vamos. Para cá! Ai, menina, dormi que nem uma pedra hoje, viu? Nem acredito que a gente conseguiu sair daquela floresta sem aquela estrela negra ver. Ah, amiga, eu fiquei morrendo de novo. Ah, amiga, falando nisso, você liga depois para a Letícia para falar para ela levar, sei lá, umas garrafas de água para a gente testar nossos superpoderes, né? Porque a gente tem que estar preparada para quando a gente for para a batalha com a estrela negra. Ah, tá bom. É, amiga, só com ela. Gente, Gente, mas da onde será que saiu aquela mulher estranha? Como que era o nome dela mesmo? O nome dela era Estrela Negra. Eu falei para vocês que não era para ficar usando os poderes, né? É, você tem razão. Estava sempre avisando. E como será que ela descobriu? Como? Eu não sei. Mas eu sei que a gente tem que bolar um plano para atacar ela de surpresa. Sim, amiga. Nós ficamos meio tensas. Temos que nos preparar para o pior. A gente foi muito na emoção. Nem me fala. Foi uma mistura de apanhar e vergonha ao mesmo tempo. A primeira coisa, a gente tem que treinar nossas pontarias. Você trouxe a garrafinha de água para a gente treinar nossos poderes? Eu trouxe. Mas você não acha que aqui é perigoso alguém ver, não? Bom, a gente vai ter que ficar atento e treinar ao mesmo tempo. Ah, então tá bom. Onde eu coloco? Coloca ali. Letícia, você vai testar os seus poderes primeiro, tá bom? Ó, tenta acertar aquela garrafa ali com seus super poderes. Cria, sei lá, um super tornado, um furacão. Sei lá, joga um vento ali e faz a garrafa cair. Tá bom. Bota para quebrar. Eu nasci pronta. Derrubar uma garrafa é comigo mesmo. Força, amiga. Eu acredito em você. Você consegue, hein? Amiga, eu vou lá com você para segurar a garrafa. Mas lembra, é para derrubar só a garrafa. Não é para acabar com tudo, não. Vai lá, amiga. Se prepara, hein? Oxe, o que aconteceu? Mas, gente, eu estava aqui esperando um furacão. Até segurei o cabelo para não voar e você solta esse ventinho. Não se preocupa, amiga. Ó, se concentra, mantenha a calma. Tá bom, tá bom. Mas agora vai, hein? A gente vai treinar até ficar boa. Para acabar com a estrela negra. Peguei, peguei. Deu certo. Nossa, fiquei até meio zonza. Também, eu pensei nela. Fiquei com tanta raiva que taquei tudo que eu tinha. Que bom, amiga. Foi ótimo. Agora você está pronta. Agora deixa eu tentar, né? Mas com você a garrafinha não dá, né? Vai derreter tudo. E ainda tenho eu para treinar. Ah, não. Eu pedi para a Letícia trazer uma coisa. Você trouxe, né? Claro. Com a panela é bom porque ela é de ficar no fogão. Então, se esquentar, aguenta a temperatura. Coloca ali, Letícia, para a Bia arrebentar a boca do fogão. Fogão? Não é do balão? Era só um trocadilho. Ai, deixa para lá. Ah, então tá bom, então. Ô, Letícia, vem para cá também, senão eu vou botar fogo em você. Vai, amiga, você consegue. Ai, meninas. Eu fiquei com medo. Meu poder pode machucar vocês e eu não quero isso. Não se preocupa, amiga. A gente já está preparada. Só se concentra no alvo. Ah, então tá. Se concentra, amiga. Tenta fixar bem na panela. Ô, amiga, na panela. Você não entende que ela não está conseguindo porque ela está sem óculos? Eu nem sei porque eu tenho esse poder. Eu não enxergo sem óculos. Amiga, relaxa, calma, ó. Respira, concentra. Agora eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bom, então. Aí, amiga, você conseguiu. Eu disse que você ia conseguir. Eu tinha certeza. Agora é você, Naomi. O seu poder é muito importante porque a gente vai congelar a Estrela Negra para poder tirar esse mal de uma vez daqui. Isso mesmo, amiga. A gente precisa de todas nós juntas. Tá. Amiga, põe lá para mim que eu vou me preparar, tá? Beleza. Você consegue, viu? Não sei. Amiga, põe lá para mim que eu vou me preparar. Arrasa. Você consegue, respira. Ah! Ah! Deu certo. É, amiga. Agora nós estamos prontas para a batalha final. Bora lá. Eu sabia que eu não estava tanto assim, não, de eu usar os poderes. Ai, eu estou exausta. Sem dor, sem dor. Agora a gente tem que derrotar a mulher. Bom, já treinamos bastante. Estou craque, agora eu estou craque. Eu já estou preparada, firme e forte. Bom, vocês descansaram bastante essa noite, né? Bom, tirando a parte que eu voltei de uma festa onde eu vi uma hora da manhã. Eu dormi bem, menina. Igualzinho uma pedra. Então é isso. Já estamos preparadas para derrotar a Estrela Negra. Isso. Ou morrer tentando, né? Oi? Que negócio é esse de morrer? Se eu morrer, minha mãe me mata. Esquece esse negócio. Ih, vamos parar com esse negócio aí, hein? Nada de morrer. Ó, vocês não começam me irritando que eu já estou nervosa com vocês duas. Ih, está atacada hoje, é? Meninas, foco e concentração que a gente vai entrar agora. Vamos. Vamos. Foi aqui que ela apareceu. Ai, nem me lembro dessa vergonha. A gente tem que ficar bem atenta. Vai que ela aparece de novo. Ei. Ai, menina, que susto. Você quer me matar do coração? Ah, coisa chata, hein? Quase tive um treco aqui. Assustei as garotinhas da mamãe. Olha, assustou até. Mas a gente está bem. A gente está bem. Mas você vai ficar super mal. Ha, ha, ha. Eu, fica mal, perder para vocês três menininhas que nem sabem usar os poderes? Está de brincadeira, né? Brigadeiro? Você vai ver que vai fazer brigadeiro aqui. Amiga, é brincadeiro. Não é brigadeiro, não. Ai, não importa. Está preparada para a batalha? Bom, que assim seja. Porque agora eu vou acabar com vocês. E depois eu vou atrás dos pais de vocês e vou falar para eles que eu acabei com vocês. Nossa, quanto vocês, né? Eu quis dizer que eu vou acabar com vocês primeiro e depois vou atrás deles. Meninas, a nossa maior chance agora é se separar. Letícia, vai para a direita e Bia vai para a esquerda. E eu vou ficar aqui no meio. Bia! Bia, você está bem? Ah, eu acho. Eu estou bem, sim. Ela errou. Está tudo bem aí? Está sim. Letícia, faz ela ir para trás. Eu cansei de brincadeira com vocês. Meninas, esqueçam o que eu falei. Vamos atacar juntas. Beleza. Tá bom. Assim que eu gosto. Vamos, meninas. Continuem, hein? Vamos acabar com ela. Será que vencemos? Eu acho que sim. Bom, só sobrou a fumaça dela. Então parece que sim, né? Ai, eu estou muito cansada. Esse negócio de super-herói não está de brincadeira não, hein? Vamos para casa? Vamos. Eu estou exausta. Eu só quero tomar meu banho. Parabéns, meninas. Dessa vez, vocês ganharam a batalha, mas não a guerra. Ainda não acabou. Mano, você assistiu o vídeo anterior? Se não, clique aí para assistir. Foi feito com muito carinho para você. Beijinhos da Mayumi. Foi feito com muito para você. Um abraço. Tchau, tchau.